A contratação de temporários para datas comemorativas vai sofrer uma redução esse ano. 88% das empresas não pretendem aumentar o quadro de funcionários para períodos de Dia das Mães e São João, por exemplo. Logo nas primeiras horas do dia, este era o cenário da sala de espera do Cine Bahia. São centenas de desempregados à procura de uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Até às sete e meia da manhã, mais de 300 senhas foram distribuídas. Está complicado, mas eu digo nada para Deus é impossível, né? Seu Naldo foi um dos primeiros a chegar por aqui. Conseguiu a senha de número 22 e a esperança de uma vaga era grande, já que está desempregado desde julho do ano passado. Ele diz que trabalhou em diversas áreas e toparia qualquer negócio para voltar ao mercado, nem que seja uma vaga temporária. Com pouco tempo você vai se elaborando, adquirindo mais experiência dentro desse próprio setor e você pode ficar fixo. Os empregos temporários podem ser uma excelente oportunidade para se recolocar no mercado, hora de mostrar serviço e até ser efetivado. É uma oportunidade que tem o próprio trabalhador não só demonstrar o seu serviço, o seu nível de compromisso, de responsabilidade, também atenado para com os objetivos daquela empresa, mas também para fortalecer a sua rede de contatos durante aquele período que ele estiver, mesmo como vaga temporária, prestando seus serviços, os seus trabalhos em uma determinada empresa. As vagas temporárias também têm grande importância para a economia, já que geram renda para quem estava desempregado. Mas, neste ano, especialistas projetam que a crise deve afetar até esse tipo de contratação. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional dos Logistas, 88% das empresas não pretendem contratar funcionários extras para reforçar o quadro em datas comemorativas. A nossa expectativa é que não haja contratações temporárias ou se houver também algo insignificante. O ano passado já foi um ano de muitas demissões. A nossa estimativa aqui na Bahia tenha havido em torno de 30 mil reduções de postos na área de comércio e serviço. Em Salvador, uma estimativa de 18 mil postos reduzidos. A situação já é percebida no comércio de Salvador. A proprietária desta loja conta que, no ano passado, chegou a contratar sete funcionários extras e ficou com 15 vendedores. Já neste ano, a expectativa é bem menor. Temos que se virar com o que tem, o movimento não está com expectativa muito boa, mas a gente vai sim dando um jeitinho com a turminha que a gente tem. Trabalhar e satisfazer o cliente. Tchau. 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 Tchau.